Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu venho hoje com mais um vídeo que é uma collab de uns youtubers, tá bom? Que a gente tá fazendo, que são 10 itens na cozinha que a gente gosta mais, que a gente não fica sem, tá? Pode ser utensílios, pode ser eletrodoméstico, tá bom? E eu vou deixar o link das meninas participantes, tudo aqui no bloco de informações, pra vocês dar uma olhadinha no vídeo delas. Olha, o primeiro item que eu escolhi foi esse descascador de legumes. Aliás, eu tenho vários deles, tá gente? Tenho esse, tenho esse aqui, o que eu mais uso é esses dois. Então, eu não fico sem esse descascador de legumes, tá? Porque você vai descascar com a faca, você corta a casca muito grossa, eu não gosto. Então, o primeiro item é esse descascador de legumes, frutas, né? O segundo item, gente, que é indispensável pra mim, eu adoro pra pegar um bife, pra pegar uma salada. Eu também tenho essa daqui, que é mais pra pegar salada, e tem uma outra, que é mais pra pegar bife, pegar macarrão, essas coisas, né? Então, o que que acontece? Aqui, ela tá fechadinha, né? Ó, deixa eu mostrar assim. Aí, você aperta, ela abre. Então, eu acho muito boa esse pegador aqui, tá? Ela é de silicone, aqui é um silicone mais durinho, né? Então, eu adoro esse pegador. Eu não vivo sem. Se quebrar, eu tenho que comprar outra. Outra coisa que eu não vivo sem, gente, é esses medidor. Eu tenho alguns, que, desses daqui, olha, ficaram esses pequenininhos. Os maiorzinhos, eu coloquei no café, no feijão, aí ficaram esses pequenininhos. Mas, eles, eles servem, assim, pra medida de uma colher de sopa, uma colher de chá, que é essa pequenininha. Então, é muito bom. E, e esses também, olha, aqui é uma xícara, é, não, é uma xícara e meia, uma xícara, e assim por diante. Eu não vivo sem esses medidor, gente. É muito bom quando você vai fazer uma receita, alguma coisa. Então, esse é o terceiro item. O quarto item, que eu descobri também, não muito pouco tempo, já faz tempinho já, mas eu já comprei esse. Já é o segundo que eu comprei, eu fui lá e comprei dois de uma vez. Porque o que eu tinha antes, era um transparente de acrílico e ele quebra fácil. Então, eu comprei esse daqui, que é o triturador de alho. É essencial na minha cozinha. O quinto item, gente, são também esse joguinho de funil. Tá faltando um grande e um pequenininho depois desse, que tá em algum lugar aí que eu tô usando. Acho que tá na gaveta, tô usando. Aí ficou esses dois aqui. É muito bom, gente, quando vocês querem colocar alguma coisa, passar de uma garrafa pra outra. Essas misturinhas que eu gosto de fazer em casa, pra limpeza, entendeu? Aí eu pego um, deixo só pra isso e coloco o funil pra não ficar derramando, né? Então, é muito essencial pra mim, tá? Pra vocês, eu não sei. Mas, é muito essencial. Então, esse foi o quinto item, né? O sexto item, gente, é esse ralador. Eu achei legal, já comprei já faz um tempinho. Ele é tipo um formato de uma maçãzinha, olha. Por quê? Geralmente, eu usava esses aqui, ó. Esses normal, entendeu? Esses normal, assim. Só que o que que acontecia? Eu tinha que colocar dentro de uma vasilha pra poder ralar as coisas, né? Ou cortar. Só que a vasilha ficava escorregando em cima da pia, não era legal. Aí acabava virando tudo na pia. Então, eu fui e comprei esse daqui. Por quê? Ele já tem a tampinha, né? Você rala aqui, olha. Um lado aqui é mais fininho. Outro lado aqui é mais grossinho. Tem o cortador desse lado. Então, você rala. Ele cai tudo dentro da vasilhinha. Não faz bagunça, não faz nada. Você pode segurar aqui com uma mão e ralar com a outra. Outra coisa que também eu acho super útil, gente. É esse secador de salada. Ele é secador de salada. Ele pode bater massa. Inclusive, ele tem... Eu paguei baratinho, viu, gente? Ele tem esse daqui que é pra separar o ovo, né? A clara da gema pra você fazer. Vamos supor, você quer fazer uma clara em neve, você só coloca isso daqui, quebra o ovo aqui dentro, a gema fica aqui e a clara vai pra dentro. E também, você tira isso daqui e tira isso daqui, porque isso daqui é pra bater a massa ou a gema, né? A clara, quer dizer... Aí, você põe esse daqui, coloca a saladinha aqui dentro, né? As folhinhas aqui dentro, que você quer fazer a salada. Encaixa. Aí, você vai girando e ele vai secando a salada. A única coisa que eu não gosto muito pra salada é que eu acho ele muito pequenininho. Entendeu? Eu vou tentar achar um maior pra mim secar a salada. Porque, geralmente, eu secava, assim, no papel toalha, alface, couve, essas coisas assim, pra cortar e congelar. Esse foi o sétimo, agora é o oitavo, né? O oitavo item, gente, é, na verdade, isso aqui, ó. O que que é isso aqui? Ele é um mixer. Ele é aquele mixer de bater, vitamina, né? Você põe no copo, bate a vitamina. Ele serve pra um monte de coisa. Bater sopinha. Aqui ele tem duas velocidades. A mais fraca é a mais forte. Tá? Ele é da Britânia. Esse já é um eletrodoméstico, vamos supor. E com ele, eu achei legal, eu comprei na época, porque isso daqui desrosqueia, você pode lavar, tudo normal, né? Aí você pode bater bolo com ele, tá? Você coloca esse aqui, ó, com o batedor de bolo. Aí você vê a velocidade que você quer e bate o bolo, entendeu? E também, gente, ele veio com esse triturador, entendeu? Aqui dentro, olha, tem essa lâmina, né? Então, o que que você faz? Você põe cebola, alho, o que você quiser aqui dentro. Você coloca a tampinha, né? Fechou? Aí você coloca ele aqui em cima. Fechou? Aí você tritura tudo que você quer. Gente, isso aqui é maravilhoso. Olha, eu vou falar pra vocês. Esse mixer aqui foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida. Porque ele faz várias coisas, facilita bastante na minha cozinha, tá? Então, esse foi o oitavo item. Agora, o nono item, gente, nono e décimo item. Eu vou virar pra vocês verem aqui uma duplinha que eu tenho. Olha. Então, essa daqui é a panela de feijão, tá? Abre assim, olha. Ela tem essa cuba aqui dentro, né? Com as medidas. Você põe a água. Aqui ela é toda digital, né? É da marca Fun Kitchen. Então, eu tenho essa panela de feijão. E tenho também essa panela de arroz. Ela também tem essa cuba, né? Aqui dentro. Aqui tem outra vasilha que é de colocar legumes no vapor, né? Só que eu não sei onde tá. Eu não peguei. Então, é essa duplinha. É a nona e a décima. Ó, pra vocês verem. Então, gente. É muito boa essas panelas, como eu tava falando. Essa duplinha, né? Eu adoro. Eu faço arroz e feijão, assim, direto nelas. Você não tem preocupação com nada. Você coloca o feijão ali, coloca as coisas. Depois você só abre pra temperar. Se você quiser temperar já, jogar tudo ali, os temperos e deixar cozinhando, também dá super certo. E a panela de arroz também, tá? Você deixa ali. Quando ela termina de fazer o arroz, ela passa do modo cozinhar para o modo aquecer, né? Automaticamente ela passa. Tanto ela quanto a de feijão. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo separado, falando como que funciona. Porque essa panela de feijão é muito boa, gente. Ela tem, assim, uma total segurança, sabe? Eu gostei muito porque aqui na minha casa, quando eu era, assim, adolescente, né? Minha mãe colocou feijão no fogo e explodiu a panela. O fogão foi pra baixo. Nossa, foi maior caos. Então, gente, esses foram meus 10 itens, tá? Que eu não vivo sem na cozinha. Se estragar um deles, eu tenho que comprar e repor. Porque eu não vivo sem mesmo, tá? Então, gente, o vídeo da collab foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê um joinha aí pra ajudar no canal. Pra dar uma força, tá? Não esquece de ativar o sininho, que tá bem embaixo aí. Se inscreva no canal, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.